Fala galerinha, eu sou o X-King e essa é a primeira gameplay do canal, jogando Free Fire, solo vs duo. O que seria solo vs duo? É eu contra dois jogadores, uma dupla. Vou tentar ganhar essa partida e se vocês gostarem dessa gameplay, deixe o like, compartilhe com os amigos e se inscreve no canal se for novo galera. Eu tô meio nervoso porque é a primeira gameplay do canal, eu não sei muito bem o que falar. Então eu vou narrar a partida e explicando as armas do jogo e da maneira que eu jogo tentando dar estratégia pra vocês, mas eu não sou muito bom. Então já vamos comer aquele cogumelo pra ficar doidão. Eita, já tô chapado. E vamos simbora matar os caras. Esse cogumelo galera, enche o EP, que é tipo adrenalina, alguma coisa assim. Que quando você perde vida, carrega sua vida e daí você não precisa usar kit médico, entenderam? É muito bom. E eu acabei de achar um cara. Acertei um tiro, acertei dois, acertei três, acertei quatro, acertei cinco. Nossa, acertei seis tiros e ele caiu no chão. Atropeçou ali em cima e caiu. Opa, alguém finalizou ele pra mim? Ah, obrigado. Ele morreu meio rápido ou alguém finalizou. Vamos ver aqui, ele tem uma pistola, M4, munição. Opa, silenciador é bom. Tem uma adulta se aproximando ali. Eu vou me esconder aqui pra abrir a minha mochila, peraí. Jogar isso fora. E isso daqui, da M4. Cadê os carinhas que estavam ali? Eu achei... Será que eles estão aqui atrás? Hum, não. Ué? Tinha certeza que eu tinha visto alguém? Ah, ali, ó. Tentei, tentei, tentei. Nossa, eu sou muito vesgo, cara. Nossa, sete de dano? Que isso? Essa arma aqui, galera, é uma arma de rajada. Quando você aperta pra atirar, ela solta três tiros. Ela é muito boa pra quem sabe jogar, que daí se você acertar um tiro, você acerta três. E essa é a famosa AVSS. Nossa, capudo, moço. Opa, sabia que eu tinha escutado alguma coisa. Vem tranquilo, vem tranquilo. Opa, caiu. Ih, eu acho que ele vai salvar o amigo dele. Hum, salvou. Fui lento demais. Bom, dá pra enfinar nesse cara, pelo menos. Jorrando sangue. Nossa, né, capas? Tem mais um vindo. Vem tranquilo, afobar não. Opa. Vem tranquilo, vem tranquilo. Nossa. Olha o capa, moço. Opa, olha a duzinha vindo. Vou acertar aquele ali que tá parado. Nossa, na cabeça. Calma, calma. Calma. Não vai fugir, não. Nossa, caiu. Mais um, mais um, mais um. Vem, vem, vem. Tranquilo, vem tranquilo. Nossa, cara, eu sou muito vesgo. Não, 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 não. Não vai salvar não, não vai salvar não. Ai, calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Nossa, double kill e pentakill, mano. Nossa. Pentakill, pra quem não sabe, é quando você faz 5 kills sem morrer. É uma coisa muito difícil, na minha opinião, porque eu sou ruim. Então, pra mim, é muito difícil. Mas, nossa, mano, pentakill na primeira gameplay, aí sim, hein. Opa, tem cara atirando. Ah, e sempre fiquem de olho no mapa, galera. No lado esquerdo, ali em cima. Opa, calma, calma, calma. Nossa, eu sou muito vesgo. Vou acertar esse outro cara aqui. Aqui ele tá meio parado. Calma, calmou. Ah, vai fugir, rapaz. Ih, fugiu. Fugiu mesmo. Mas tem esse daqui que tá paradão. Então, vamos deitar ele. Eu acho que aquele cara lá em cima é o parceiro dele. Vamos ver se ele vai voltar pra salvar o amiguinho. Não vai voltar? Vai deixar o amiguinho pra trás? Que coisa feia, rapaz. Ah, vocês estão vendo ali embaixo? A minha vida até enchendo porque eu comi o cogumelo. Por isso que eu recomendo vocês comerem o cogumelo. É muito bom pra quando você não tem kit médico. E vocês economizam um kit médico. É muito bom. Cadê o carinha que tava aqui? Nossa, ele fugiu mesmo. Deixou o parceiro pra trás. Galera, nunca fazem isso. Porque é muito feio deixar o parceiro pra trás. Você tá jogando em duplo e deixa o cara pra trás? É muito vacilo. Ah, você tá aqui, né, seu salafrário. Vem cá, vem tranquilo, vem tranquilo. Não vai fugir, não. Eu vou te matar. Você deixou o amiguinho pra trás. Isso é muito feio. Pera aí, vou rirar um kit aqui rapidão. E galera, eu recomendo vocês jogarem o Free Fire porque é um jogo muito legal e você pode conhecer muitas pessoas jogando no modo duo ou squad aleatoriamente. Oxe, o cara sumiu, cara. Pra onde que ele foi? Oxe. Cadê você? Miserável. Nossa, ele sumiu mesmo, galera. O cara sumiu. Oxe. Será que ele foi aqui pra baixo? Ahn, não. Será que ele tá aqui em cima ainda? Não. Eu não sei pra onde que ele foi, galera. Então vamos continuar procurando loot bom e procurando aquele cara que fugiu. Opa. Tu, 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 tu. E galera, como eu tava falando, o Free Fire é um jogo muito legal porque vocês podem conhecer pessoas aleatoriamente jogando duo ou squad. E a maioria das pessoas falam português, galera. Tipo, tem muito BR jogando esse jogo. Então, quando você joga aleatório, a chance de você pegar um BR é tipo 90%. E que tem fone, é 10%. Mas é muito legal, galera. Eu recomendo vocês jogarem esse jogo. E é lançamento Free Fire, né? Então, tem muita gente jogando. E além do mais, é muito divertido porque você pode jogar com os amigos, conversar e ficar zoando. Isso que é o mais legal do Free Fire. E tem várias skins coloridas. Um monte de coisa. E provavelmente mais pra frente vai lançar mais skins legais. Então, já começa a jogar o Free Fire agora pra você não perder nenhuma novidade. Porque é um jogo muito legal. E olha o drop ali na frente, moço. E tem um cara por aqui tretando. Ah, como eu tinha falado, galera. Sempre fiquem atentos e olhem para o mapa. Porque nele pode aparecer os carinhas que estão atirando. Quê? Você me atropelou, cara. Você me atropelou, mano. Nossa, tô manéca. Cara, ele me atropelou. Dá pra acreditar nisso? Miserável. Ah, e vocês tem que tomar cuidado com o Zé Carrinhos, galera. Porque uma atropelada, você morre, tá? Eu só não morri porque... Eu tenho sorte. Não sei. Só sei que eu não morri, cara. Foi muita sorte. Mas normalmente, quando o cara te atropela, você morre. De primeira. Tipo, nem precisa demorar, sabe? O cara só encosta o carro em você e você morre. Ih, olha o cara paradão aqui. Oxi, menino. Vamos ver se alguém luteu drops. Tá cheio de munição. Calma aí. Não pode ficar parado, galera. Se vocês ficarem pegando o drop, sempre fica se mexendo. Ou se agachando. Não fica parado. Que você pode tomar um tiro de sniper ou algo do tipo. Então, eu recomendo vocês sempre ficarem se mexendo. E... Opa, ó o cara ali. Será que ele tá luteando? É, tá luteando. Olha o miserável aqui, ó. Olha, olha, olha. Olha aí, gente. Por isso que eu tô falando... Ah, você entrou dentro do carro, é? Por isso que eu tô falando pra vocês, galera. Não fiquem luteando parado. Porque senão vocês podem tomar tiro igual esse cara. E sempre tentem evoluir. Tipo, tentem melhorar as suas habilidades. Eu sempre tento melhorar, né? Como vocês podem ver, eu sou meio ruim. Mas eu sempre tento melhorar, sabe? A cada dia que passa, eu tento ficar melhor. Eu vejo meus erros e tento melhorar. Assisto os meus vídeos. Tipo, eu mesmo, sabe? Eu assisto meus vídeos pra ver o que eu posso melhorar. Vocês podem fazer isso também. Tipo, vocês jogam uma partida. Aí, por exemplo, você morreu na partida. Aí você pensa. Pô, eu deveria ter feito aquilo. Ou ter feito outra estratégia pra mim melhorar. Porque o que importa, galera. Não é quantas vezes vocês erram. Mas sim quantas vezes vocês tentam. Porque o que conta é tentativa, não os erros. Os erros é só uma forma de você aprender com eles. Então, não fiquem com vergonha de errar. Ou perder as partidas. Porque quanto mais você tenta, melhor você fica. Querendo ou não, você vai melhorar. Pode ser rápido. Pode ser devagar. Tudo depende de você. De quanto você evolui. De quanto você tem a mente aberta para evoluir. Entendeu? Então, sempre tentem melhorar, galera. Nunca fique usando a mesma estratégia. Sempre tentem melhorar. E isso vocês têm que levar pra vida também, galera. Se uma coisa não deu certo, tenta de novo. Ou tenta mudar a forma de pensar. De agir. Sempre evoluam, galera. Nunca fiquem da mesma maneira. Opa, tem um cara indo no drop também. Teve a mesma ideia aqui, ó. Vai tomar um HS. Cadê a cabecinha? Nossa! Que HS, moço! Por isso que vocês não podem pegar um drop e ficar parado. Senão vocês vão tomar um HS igual esse cara. E fica a dica aí, galera. Nossa! A gente já fez 10 kills. Nossa! Eu acho que é o meu recorde. Sério, eu nunca matei tanto cara assim, galera. Nossa! Vamos tentar ganhar essa partida. É só eu e mais um cara. Vai ser X1. Isso é bom, né? Porque... Opa, achei ele. Isso é bom porque eu tava jogando solo contra dois, né? Agora é só X1. Então é mais fácil. Ah, ele tá ali em cima. Então eu vou ir bem na maciota. Pra ele não me ver. Ele tá aqui atrás. Cadê? Aqui. Achei. Toma 12, moço. 12, 12, 12. Ih, ele subiu aqui em cima. Rapaz! Pera aí. Calma aí. Então, quando o cara sobe ali em cima, galera. Eu recomendo vocês saírem pra fora da casa e atirar nele. Ó, bem ali, tá vendo? Bota a cabecinha. Vai tomar na cabeça. Vai tomar na cabeça. Ai, ai, calma. Calma. Na cabeça! Nosso primeiro goiá, galera. Se gostou da gameplay, deixa o like, compartilha com os amigos. E fui!